Esse é o novo Peugeot 2008 na sua versão de entrada. E depois de passar uns dias andando com ele, eu posso responder pra vocês se esse é o melhor custo-benefício de SUV compacto turbo no mercado ou não. Porque agora eu tive a oportunidade de andar com esse carro de verdade, ir pra cima e pra baixo, pegar estrada, pegar engarrafamento, ir no mercado, ir no shopping, já que é SUV porta de shopping. E eu vou contar aqui pra vocês o que eu gostei, o que eu odiei. E no final eu vou dar minha nota aqui pra ele falar de consumo e fazer o Jaracen pra gente ver qual é que é. E não tem lugar melhor pra gente começar a falar do novo Peugeot, com o símbolo novo aqui em 2008, do que a parte da frente é bem conhecida pelas pessoas mais legais do mundo como a Frenteiro. A Frenteiro é bem bonita, a verdade seja dita, né? A Peugeot tá mandando bem no visual. Uma coisa que eu gostei é que apesar dessa ser a versão de entrada, eles não depenaram o carro aqui por fora, por dentro sim. Ou seja, né, a gente tem todo o conjunto ótico aqui de LED. E tá aí, ó, bem bonitão, pra vocês verem. Achei da hora, hein? Bem da hora mesmo. Pena que esqueceram de colocar LED e não pisca, né? Aí não combina, vai entender. Mas o que realmente interessa pra gente tá aqui, motorização, motor turbo aqui, até fofinho aqui, olha só. É o mesmo conjunto do Pulse, do Fastback, é o mesmo conjunto aí que tá em toda a linha Stellantis 1.0, o que é muito bom, né? Você só preocupa só, ah, Peugeot é bomba. Não, não, não é. É o mesmo conjunto aí da Fiat, vai ter uma abundância de peças bem grande. Manta acústica de belíssima qualidade, mas só varetinha, dona Peugeot aí, não. Esperava mais de você. Bom, motor, como eu disse, né? 1.0 turbo, injeção direta e corrente. Seu motor é injeção direta, só usa combustível bom. Porque inimigo número 1 de injeção direta é combustível ruim. Vamos aos números aqui. São 130 cavalinhos no etanol, 125 na gasolina, 20,3 de torque em ambos os combustíveis a 1.750 giros. É um bom torque, motor 1.0 e em baixa rotação. Pesando 1.246 quilos, 10 a mais que sua sogra depois da feijoada, tem uma relação peso-potência de 9,7 quilinhos para cada cavalinho. Nada muito impressionante. Tudo isso com um câmbio CVT que simula até 7 velocidades ali no modo esporte. Garante um 0 a 100, pelo menos, segundo divulgado aqui pela Peugeot, de 10,3 segundos. Será? Será? No lançamento a gente acelerou e fez mais rápido. Será que a gente consegue fazer mais rápido? Aguenta aí, já vamos mostrar qual é que é. Lucão, mas por esse preço aí, tem o Tiggo 5X Sport, que é 1.5 turbo, é. Mas lá a injeção indireta, a potência é bem diferente. Já vou falar melhor sobre isso. Aguenta aí. E é isso que chegamos aqui na belíssima traseira do Peugeot 2008 Turbo 200. Somos brasileiros e gostamos de uma traseira assim. Que traseira bonita, hein? Rapaz, lembra bastante a do 3008. O que é bom, né? Conjunto óptico aqui também, bem bonito. Verdade seja dita, você está vendo aí. Uma coisa que eu gosto bastante é que tem aqui mais de um palmo de para-choque depois da tampa, né? Para realmente servir para alguma coisa, né? Hoje em dia, os designs dos carros estão fazendo o para-choque muito rente a tampa. Bem legal, bem bacana. Na hora que você abre aqui, temos a primeira polêmica aqui, que é o espaço do porta-malas. Por quê? Bom, você está vendo o porta-mala todo forradinho? Quando você tira e coloca a mala, é forrado também. São 374 litros. Lucão, se eu mentiroso, eu vi alguém aí falando que é 419. Pois é, porque o grupo Stellantis, Fiat, Jeep, Citroën, Peugeot, eles inventaram agora de medir por outra medida. É, pois é. Todo mundo mede por cubos, né? Então, pela medida oficial que todo mundo usa, são 374 litros. Aí eles inventaram agora de medir por água. Pois é, se você medir por água, são 419 litros. O que não faz sentido nenhum, porque, né? Quem vai levar água no porta-malas? Enfim, dá para você levar aí uns 3 presuntos. Se você precisar de mais espaço, pode dobrar os bancos. E aí, realmente, deve subir aí para uns mil e alguma coisa litros. É um bom espaço para o carro da categoria. Vão livre no solo de 22,3 centímetros. Quase um kid de vão livre. Bem interessante. Olha que você vai ver o estepe. É bicicletinha. Diferente dessas rodas aqui. Parece a camisa do Homem-Aranha. Sei lá eu, né? E temos feio a disco nas quatro rodas, ô louco. Esse tem, o Pussy Abarth não tem. Vai entender, né? Vai entender. Até a tampa é bem forradinha. Gostei. Preço, pelo menos na data de gravação, ainda estamos com preço de lançamento de 119 mil realezas. Depois disso, tem uma versão acima, que aí já tem chave presencial. E aí o preço já sopra 129. Tem a versão top de linha, que tem todos os airbags. Sim, essa não tem todos os airbags, baita mancada. Tem todos os airbags, a versão top de linha e teto solar. Teto panorâmico, na verdade, que não abre. Por 149 mil reais. Rapaz, que absurdo, hein? Difícil de entender como a versão de entrada tem um preço tão atraente, né? É quase, é um pouquinho mais caro que a versão de entrada do Cardian. E a versão top é um preço tão caro. Vai entender. E finalmente, entramos aqui no Peugeot 2008. Temos um encosto de cabeça para todos. Sinto de três pontos também. Isofix. Vamos lá, nas duas pontas. E airbag não temos todos, é. E eu acho isso uma baita de uma mancada. Sabe por quê? Porque na versão top tem. É. Ou seja, se você não for rico para comprar a versão top, você não merece ter todas as seguras. Sua família não merece. Eu acho isso uma baita de uma mancada, né? Temos airbag lateral e frontal, só de cortina. Nessa versão não tem. Só na versão top de linha. Mancada, hein? Temos alça PQP para todos. Tietinho preto, que é bem bonito. Luizinha touch aqui, ó. Ó. Dá para ver aí? Deixa eu tirar o nariz da frente. Agora deu para ver, né? O banco não é 100% couro, né? Essa combinação de couro com tecido eu acho bonito, mas está aí, né? Uma coisa que eu não gosto é que eles não colocaram nada aqui, né? Então o cinto, sim, pode ficar batendo. O banco é bipartido e também não colocaram um trilho aqui, né? Então, ó. Vai acontecer isso daí, ó. Está vendo? Podia ter colocado um trilho, um negocinho ali, né? Alguma coisa para essas coisas não acontecerem. Pequenos detalhes, mas vale a pena mostrar, né? Vidro, vamos ver. Um toque para descer. E não abre inteiro, hein? Então, o da frente não abre inteiro também. Como assim? Calma que eu já mostro. Calma que eu já mostro. Toca para subir também. Acabamento. É no prástico! Ô, dona Pujo! Eu esperava mais da senhora, hein? Se vou pler, meu amor. Prástico, prástico, prástico. Pelo menos aqui é couro, velho. Pelo menos aqui é couro. É, em acabamento, Tiggo 5. Sim, dá um pau nesse carro. Temos borrachinha dupla aqui também. Agora, o que interessa mesmo é o espaço, né? Porque muita gente reclama do espaço do Peugeot 208. Então, vou mostrar o espaço deste carro aqui. Mas antes, já sabe, né? Ô, tapa aí no like para ajudar o canal. Dá um tapa no like agora. Sim, meu dedo é torto. Ó a mágica, ó. Curtiu? Então, deixa o tapinho aí no like para ajudar o canal. Banco da frente está regulado para mim. Como você sabe muito bem, tem 1,83m. E aconteceu o que é esse? Eu não sou da NASA, mas eu vou mostrar o espaço agora para você. Piada horrível, hein? Que piada horrível. Ele é côncavo, tá vendo? Então, se você for mais alto, vai sobrar um pouco menos de espaço. Mas numa estatura normal aqui, ó. Sobra um bom espaço. Dá para enfiar o pé embaixo do banco, tudo isso. Túnel central é um pouquinho alto. Não temos saída de ar aqui para trás, nem na versão top, tá? Só tomadinha para carregar o celular mesmo. Que mancada, dona Pujô. Dona Pujô. Ó, esse banco está o máximo para frente possível. E eles fazem um negócio que é deixar o porta-luva mais côncavo assim, ó. Para mesmo se tiver o máximo para frente possível, ainda sobrar um espaço. Para quem está lá. E aí a condição aqui é essa. Aí, aí sim, é um belíssimo espaço, hein? Verdade seja dita. Mas vamos lá para frente que lá tem mais bancada, vem. E finalmente, aqui no banco da frenteira tem bastante espaço. Estou bem confortável. E eu acho esse painel bem bonito, hein? Verdade seja dita. É tudo no prástico. Você olha de longe, até parece que é um soft touch, mas só aparece, né? Tem esse negócio meio que um, sei lá, parece um tecido, sei lá. Que vai até ali a porta. Bem legal. Não tem luzinha, né? Nessa versão para iluminar a cabine. Mas está aí. Eu acho bem bonito. E agora a gente tem painel digital, mesmo na versão de entrada. Quer dizer, é aquele analógico, né? Agora é digital até na versão de entrada. É diferente, né? Na versão GT é um painel digital 3D. Esse aqui acho que já basta. O banco é bem confortável. Vamos lá. É gostoso. Tem uma posição ui boa mesmo, porque ele tem esse esquema do iCockpit. Que no seu carro normalmente você olha o velocímetro por aqui, no meio do volante. Aqui você olha por cima. Então você tem que ajustar o volante. Que aí o volante tem regulagem de altura e de profundidade. A famosa regulagem KID. Eu gosto de fazer assim. O KID também gosta. Tem gente que gosta dessa posição ui de dirigir. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Então é o que eu sempre falo. Você vai comprar um carro da Peugeot que tem esse sistema. Dirige o carro primeiro. Aliás, para todos os carros, né? Pelo amor de Deus. Vai comprar carro sem dirigir. Faz o test drive antes, tá? Voltando aqui ao banco. É bem confortável. Os ajustes são apenas manuais. Essa versão na top de linha também. Uma coisa que eu não gosto é que o Bregnite, para deitar o banco, fica aqui bem rente a coluna. Então você tem um braço um pouquinho mais gordinho, mais cheinho. Às vezes é um pouquinho difícil de acertar aqui o local. Mas está aí. Já que eu falei do volante, vamos lá. A gente tem farol automático e limpador automático. Mas retrovisor não é fotocrômico. E principalmente essa mancada, né? Chave canivete ainda. Poxa, tudo bem que essa versão top de linha. Super entendo. Mas vocês têm que entender, dona Peugeot, que é 120 paus essa versão. 119,990. Já merecia uma chave presencial, né? É realmente uma pena, né? Tem aí, travar, destravar e abrir o porta-malas. Volantinho, esse volantinho bonitinho, que eu gosto. Símbolo novo da Peugeot. Negócio para mudar, aumentar o som e tal. Piloto automático normal, não é adaptativo. E limitador de velocidade fica ali. Aí, loucão, desde sempre a Peugeot tem isso. Assim que nem a Toyota, né? É o mesmo piloto automático de 94 até... Acho que 2019, acho que é. Até a geração atual do Corolla. Antes da geração atual ainda era o mesmo, né? Tá aí, né? Bonitinho o volante e tal, tudo isso. Acabamento aqui, como lá atrás. Prástico! Prástico, só vai ser couro aqui mesmo. E se liga nessa mancada. Se liga. Se liga. O vidro não desce inteiro, bicho. Ele fica um dedinho aqui, ó. Eu não consigo colocar... Tá vendo? Pra que isso? O que aconteceu aqui, gente? Rapaz, eu até entendo. Vamos lá. Eu até entendo o vidro de trás no desce inteiro por causa do desenho da porta. Aliás, bem bonito em todos esses tal, tal. Até entendo. Mas aqui na frente no desce inteiro, que diacho que aconteceu? Como diria o Gilbrother, foi uma grande perca. Foi uma grande perca. Nessa versão, né? Temos ajustes elétricos dos retrovisores, porém não rebatem eletronicamente. Alerta de ponto cego, nada disso. Mas tem repetidor de seta. Tá aí. Vindo mais pra cá, a gente tem aqui o botãozinho do modo Sport. Quando você aperta, ele acende aqui pra saber que está no modo Sport. E sim, dá uma diferença. Como eu disse, esse câmbio, ele simula sete velocidades, né? Se ativa o modo Sport, ele entende bem o que é pra fazer. Central multimídia. Nova, maior, tudo isso. Tem Android Auto, Apple CarPlay e sem fio, que eu não gosto, porque é bastante coisa concentrada nela. Então, por exemplo, o ar-condicionado, né? Está quase todo concentrado aqui. Tem função alta, tudo isso daí. Mas é isso, né? É muita coisa concentrada. Você até tem umas teclinhas de atalho aqui, como, por exemplo, Home, apertei, entra na Home, aí posso vir aqui. Configurações, personalização, tá vendo? Tem umas coisinhas pormenores. Quero ajustar o brilho, vou ter que vir até aqui. Tá vendo? É muita coisa concentrada aqui. Tem o atalho, por exemplo, quero mexer em configurações do carro. Eu aperto aqui, e aí entra, né? Atalhos, por exemplo, eu posso deixar de atalho, controle de atalho, estabilidade, funções aqui do carro, enfim, né? Ar-condicionado, eu posso desligar apertando só aqui, ou aperto de novo, ele liga, mas para mudar tudo, eu vou ter que vir aqui, né? Aliás, tem uma teclinha de atalho aqui, aí sobe o menu, que é meio confuso. Às vezes você está andando aqui, vendo Waze e tal, tira muito a sua atenção, né? Eu não gosto muito, desembaçador, traseiro na frente, travar, destravar as portas, e pisca alerta. O negócio que eu gostei é que eles mantiveram o botãozinho, aliás, colocaram o botãozinho de volume, que é sempre muito bem-vindo. Temos uma câmera de ré aqui, e ela é bem curiosa, porque ele tem esse sistema de câmera 180 graus, que é mais ou menos isso. Como assim, ó? Vou jogar o carro para frente, você vê que não está aparecendo nada. Parece o terno do Beetlejuice aqui. A hora que eu coloco para trás, olha lá, olha lá, vai começar a aparecer. Entendeu? Sacou o que aconteceu? Ela meio que começa a ler o que está atrás do carro, conforme você vai dando a ré. Ou seja, se tivesse alguma coisa, você já teria acertado antes de ver aqui. Temos sensor de estacionamento traseiro, é verdade, mas assim, gente, gente, não, né? É uma boa forma de falar que tem o bagulho sem ter o bagulho, né? Vindo mais para cá, temos uma porta USB-C, uma porta USB normal, esse Breguenite que você aperta, que abre, vira um porta-trecos aqui, né? Na versão top de linha, aqui é um carregador por indução, e você pode pegar o seu cerurá e deixar aqui assim para você assistir alguma coisa, sei lá eu. Para você assistir o pior canal automotivo do YouTube. Vindo mais para cá, o porta-luvas, né? Como eu disse, ele é bem profundo, rapaz, ele vai lá até a frente do carro, dá para você trocar a lâmpada por aqui, muito bom. Sendo o lugar ideal para você guardar o telefone da sua amante ou do seu amante. Deu uma travada aqui. Que loucura. Como todo mundo, esse prédio tem um belo console central, então nada de carpete aparecer entre os bancos. Bem bonito o desenho do carro, né? Aliás, aqui no painel também, né? Você vê que a saída de ar vai até ali e tal. É realmente um carrinho bem bonito, né? Aqui um porta-treco, tal, sem nada, indicador de marcha, né? Que está aqui. Eu consigo mudar a marcha nessa versão manualmente só aqui, né? Na versão top tem as borboletas atrás do volante, freu de mão eletrônico, chupa essa manga no novo centro, aqui no Black Pianto, dois porta-copos no prástico, um apador de braço, não vai para frente, não vai para trás. E a hora que você abre, tem um porta-trecos grande ali, aqui, sei lá, um porta-zipo, e está aí, para você guardar o que você quiser. Le telefonie de Simone. Gostou? Das aulas de francês. Temos alça PQP até para o motorista, espelhinho sem iluminação, iluminação só aqui, aliás, touch a iluminação e LED, gente, gostei. Bonitinho isso daqui, hein? Prefira que tivesse todos os airbags, mas está aí, né? O que a bunda não faz falta. A posição de dirigir realmente é bem boa, eu gosto bastante. Esse carro, acho que é uma boa pedida para quem acha o 208 pequeno, né? Precisa de um pouquinho mais espaço. Não vai ser tão ágil, tão esperto quanto o 208 turbo, mas mesmo assim. Vamos falar aqui, então, do novo painel de instrumentos. E eis ele aqui. Olha, está refletindo eu. Vamos lá. Aqui ele mostra combustível com autonomia, temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui escrito Peugeot, para você não achar que você está em um lado. Aqui ele me mostra, né? O piloto automático ou limitador de velocidade, velocímetro e conta giros. Aí, ó. Ele sobe até 4 mil paus quando está em neutro. Em neutro. Eu consigo mexer as informaçõeszinhas por aqui, por aqui, né? Se eu aperto aqui, ó, eu também mexo as informações aqui, então ele me dá quantos quilômetros eu andei, quanto que eu gastei, quilômetros por hora, enfim, né? Informações de consumo instantâneas. Mas aí, eu realmente preciso andar com o carro. Daqui a pouco ele some. Aí, sumiu. Está vendo? Aqui é tipo no modo temporário e aqui é no modo fixo. Então, ó. Passando para baixo, eu entro no menu de visores, né? Estamos nesse visor aqui. Entramos no mínimo. Agora, pessoal 1, que eu consigo programar do jeito que eu quero. Então, por exemplo, passo as informações de velocímetro para cá e as informações de consumo para cá. Pessoal 2, que ele me mostra ali, velocímetro e aqui, contagios, dessa pior forma possível. E aí, se eu aperto aqui, novamente ele me mostra de maneira temporária, ali, as informações de consumo. E aqui, voltamos para esta primeira telinha, que são os visores. Vai, filho. Mostra. Mostra, filho. Vamos, vamos. Aí, volta para essa primeira telinha. Algumas outras informações eu consigo acessar por aqui, né? Bem completinha a tela. Verdade seja dita. Lista de aplicativos. Olha aí. Tem hadas. Que não tem hadas. Vamos até ver o que tem aqui. Ah, detecção de obstáculo agora é hadas. Ai, meu Deus. Olha, eu vou falar. Eu vou falar para vocês uma coisa. Daqui a pouco, vamos falar com o retrovisor do lado direito também é hadas, né? Porque já foi opcional. Já foi opcional, né? Tem aí algumas informações do veículo e tal. Você consegue mexer. e tal, tudo isso daí. Bem completinha, bem legal. Qualidade sonora também achei bem boa. O cinto aqui não tem regulagem de altura. Que mancada, dona Peugeot. De qualquer maneira, chega de falar. Vamos levar essa máquina então, dar um rolê e ver qual é que é. Falar melhor da minha experiência aí uns dias com o carro, consumo e fazer usar assim. Bora lá? Bora lá. E é isso aí, galera. Olha a gente a bordo do novo Peugeot 2008. O famoso 208 maior. eu queria muito dirigir esse carro na cidade, dirigir do dia a dia porque o melhor teste é esse, né? Você pegar o carro e ir pra cima e pra baixo e fazer compra e ir no mercado e buscar manhã no trabalho. O melhor test drive que tem é esse. É o carro no dia a dia. E o que eu achei? Gostei. Eu gosto muito do 208. Já falei isso várias vezes lá no Instagram porque eu acho que é um carro extremamente ágil. Eu acho que é um carro gostoso de dirigir. Sabe? Dos 1.0 turbo compactos ele é o mais gostoso. E dos 1.0 turbo SUVs de entrada eu acho isso daqui bem mais gostoso. Você sente que a plataforma é muito melhor que uma plataforma de pulso, de fastback, que são carros que dividem essa mesma motorização. Claro que, como eu disse, teste o carro antes, tá? Porque esse esquema aqui desse cockpit desse painel de instrumentos tem gente que não vai gostar. Eu gosto, mas tem gente que não vai gostar dessa posição de dirigir. Enfim. Eu acho que essa versão aqui é a versão a ser comprada. Ah, Lucão, mas as outras versões são mais completas, só que são muito mais caras. Por exemplo, esse carro aqui pra você ganhar a chave presencial você tem que ir na versão intermediária. e é 10 pau mais caro. Eu acho que não vale a pena, né? Eu acho uma baita de uma mancada a gente não ter todos os airbags. Isso, isso eu acho assim surreal, sabe? Fazerem isso. Falar assim, você quer todos os airbags? Pega a versão top de linha. Gasta 20 pau a mais, 30 pau a mais a versão top de linha. Eu acho assim, simplesmente surreal isso, tá? O cara tá dormindo. Aproveita que é domingo ele já dorme, já. Rapaz do céu. A autoestima da pessoa que para um carro no meio da avenida e dane-se, né? Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos ter paciência, né? Vamos ter paciência. Meu Deus do céu, hoje tá difícil. É domingo, é domingo, é domingo. Eu acho que o carro bem é acabado, acho que o carro é gostoso de andar. Agora, eu acho uma baita de uma mancada isso de não ter todos os airbags. Eu, se eu fosse pegar um em 2008, eu pegaria essa versão aqui, que para mim, 119 pau. Não estou dizendo que é pouca grana, veja bem, eu preciso explicar isso sempre, né? Mas, face aos concorrentes, eu acho um bom custo-benefício. Eu avaliei há pouco tempo aqui atrás o T-Cross de entrada, né? Sem ser a versão Sense, 20 pau mais caro que esse carro. E olha o desempenho. O desempenho é bom, cara. O carrinho anda bem. O carrinho anda bem, boa plataforma. É claro, não temos suspensão independente pelo preço do carro, tudo isso. Mas é um carrinho bem gostoso de dirigir. Não tão gostoso quanto o 208, porque ele é maior, ele tem trechos maiores, tudo isso. Você ganha mais espaço, só que você perde um pouquinho de dirigibilidade. Mas, mesmo assim, eu acho um carrinho bem esperto de dirigir. Um carrinho bem gotosinho, né? E antes que eu esqueça, consumo. Vamos lá. Primeiro no etanol. A gente fez 8 na cidade, 10,5 na estrada. Não achei lá grandes coisas, não. Já na gasosa, ele foi bem mais econômico. 11,5 na cidade e 14, quase 14,5 na estrada. Não é ruim. Não é isso. Não é o líder de consumo. Mas não tá ruim, não. Verdade seja dita. De qualquer maneira, estamos nos aproximando aqui da nossa prova de fogo. Né? Ai, 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 ai. Vamos lá. Uma coisa que eu não gosto, realmente, é tudo isso do ar-condicionado. Isso é aqui. Então, eu tenho que tirar do GPS, vir aqui, achar o ar-condicionado. Enfim. Ele até tem esse mini atalho aqui na Home, mas aí eu já tenho que tirar do GPS também. Enfim. Pode ser que eu esteja ficando velho? Pode. Pode ser coisa de gente velha? Pode. Mas eu não gosto. Você também não gosta? Ou é implicância minha? Mas, ó, o carro anda bem, cara. apesar de ter um câmbio CVT, que eu sei que tem gente aí que torce muito o nariz para... Ô, 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 Cui, de duas faixas. Hoje, hoje está embaçado, hein? Vou falar para você. Hoje está embaçado. Estamos nos aproximando aqui da nossa prova de fogo. Ar ligado. Estou sozinho. Manter aqui o cinquentinha. Ó. Vai tranquilinho. É isso. É, é... Um ponto zero não quer dizer mais nada desse teu turbo, né? Na hora que eu piso, ó, ele vai. Vamos para a estrada, então? Acelerar? Ligar o modo esporte? Ver qual é que é? Bora lá? Bora lá. Já aqui na estrada, bom, anda bem. Na hora que você pede, ele atende. É isso. Uma coisa que eu não gostei, que é, novamente, né? Coisas que você só percebe andando com o carro. Se você ativa o modo esporte, se você está com o modo esporte ativado e você liga o piloto automático, ele desativa o modo esporte. E aí você tem que ativar de novo quando você desativa. Eu não sei por quê. Ó, 110 estamos a 2.300 giros. Ou seja... Aí, está caindo ainda o giro. 2.200. Estava numa subida. Ou seja, sim, ele consegue ser bem econômico na estrada, principalmente na gasolina. Principalmente na gasolina. Bom, ó, já estamos a 2.000 giros. Ele vai caindo. Esse que é o lance do CVT. O CVT sempre vai procurar um giro melhor. Vamos ligar agora o modo esporte. Esporte e ver se rende. Anda bem, cara. É isso. Claro, quando eu falo andar bem, gente, pelo amor de Deus, né? É, é... Frente aos seus concorrentes, né? Ah, mas o meu Azir anda mais. É nada! Ó, suspensão. É boa, está vendo? Apesar dele ser um carro bem... Com o centro de gravidade bem alto, com o teto bem alto, ele não dá aquela... aquela bambeada assim, sabe? Ó, ó. Ó como que vai bem. Anda bem, cara. É isso. Ah, mas é só o motor 1.0, o motorzinho de dentista. Cara, faz o seguinte. Vai ver... Ó, eu vou fazer uma brincadeira pra você se surpreender sozinho. Pega o número de torque desse carro, em quantos giros esse torque vem, e compara com um torque de um Golf 2.0 aspirado. Vai lá ver. Vai lá ver. Depois você volta aqui. É isso. Nada vence a tecnologia. Entende? Os motores estão muito mais modernos, estão muito mais espertos. Ó, ó isso. Ó isso. Ó como ganha velocidade rápida. Pra um motorzinho de dentista, nada mal. Nada mal. Ah, Luca, mas antigamente os motores... Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não estamos em antigamente, estamos em hoje. Vamos falar do que interessa? Gostoso de andar, é isso. Você escuta um pouco de vento, mas bem pouco. É um carro gostoso. É isso. Tem coisas que ficha técnica não traduz, né? É plataforma, a posição de dirigir. Novamente, tem gente que não vai gostar. Tudo isso. E eu acho que esse carro faz muito bem. Novamente, faça o test drive, não compre carro sem fazer test drive, pelo amor de Deus. Às vezes você fala assim, ai, não gostei, a posição do banco é muito baixa, não gostei disso, não gostei daquilo. Enfim, tem seus pontos negativos? Tem. Vou ressaltar. Eu acho imperdoável não ter todos os airbags. Porque o carro tem a plataforma pra ter todos os airbags. Tem só na versão top. Ou seja, só quem é rico merece proteger melhor a família inteira. Acho isso, assim, sabe? cretino isso. Não ter chave presencial, tudo isso daí. Mas eu acho que é um carro que, vou falar isso na nota. Vamos pro 0 a 100, que é o que interessa. Bora lá, bora lá. Vamos pro 0 a 100, então, galera. Modo Sport, controle de tração, estabilidade desligado e ar desligado. Aqui em Modo Sport, estamos na gasolina, hein? 3, 2, 1, vai. 0 a 50 em 3.4, agora ele ativa o controle de tração por causa da velocidade. 100 em 8.9. Aí, bem abaixo do divulgado. Boazinho que a gente fez no lançamento, né? Porque também estava a gasolina lá. É isso. 1.0 turbo abaixo dos 9, quase que não. Não está ruim, né? Não dá pra exigir o desempenho de 1.4 turbo, enfim. Agora, se eles colocassem o motor 1.3 nesse carro e 1.3 turbo com o câmbio não CVT, rapaz, esse carro ia ser um foguete. Quem sabe, né? Quem sabe façam uma versão GT, que é GT mesmo, né? Que não é GT de boutique. E seria louco, viu? Seria louco. Ó. Faz bem a cor. Tô falando pra você. Gotosinho, gotosinho. Esse foi o novo Peugeot 2008. Nota 9. Eu acho, na minha humilde opinião, esse é o melhor custo-benefício desses SUVs 1.0 turbo de entrada. Tem grandes mancadas, na minha opinião. Carro de 119 pau, não tem banco de cor, que tudo bem. A gente até consegue contornar isso facilmente, né? Agora, não ter chave presencial, eu acho uma baita do mancada. E principalmente, não ter todos os airbags. Com segurança não se brinca, não é não? Eu acho uma baita mancada disso. Se você quer todos os airbags, você tem que pagar a versão mais cara, né? Ou seja, só vai ter total segurança quem pagou. Eu acho uma mancada. Ah, não tem usadas que a versão top tem? Mas são usadas assim, bem, bem assim, né? Bem mequetrefe. Não tem piloto automático adaptativo nem na versão top. Então, eu acho que não vale os 150 paus cobrados. Esse preço de lançamento de 119, enquanto se manter, eu acho um excelente custo-benefício. Entre ele e o Tiggo 5X Sport, eu prefiro ele. Ah, Lucão, mas o Tiggo 5X Sport é 1.5? Esse é 1.0? Eu já falei pra vocês, vou repetir, regra aqui do canal. Não se mede mais potência de carro pela litragem. lá é 1.5 turbo, porém com injeção indireta. Aqui é injeção direta. Esse carro eu acho mais esperto, mais gostoso de dirigir. Apesar que sim, o Tiggo 5X tem um acabamento muito melhor, já tem chave presencial, já tem todos os airbags. Mas no quesito de dirigibilidade, eu preferi esse daqui. Pelo menos enquanto esse preço durar, né? Não vai... De repente esse vídeo aí você vai assistir daqui a três meses o preço mudou, não tenho culpa. Mas eu gostei e também a gente não tem os problemas pós-vendas que a Kawasherry é conhecida. Eu acho que sim, vale a pena você andar nos dois e ver qual que você prefere. Na minha humilde opinião, eu gostei de dirigir esse aqui mais, mas faz o test drive nos dois. Tem outros vídeos aqui no canal pra vocês. Nos vemos na próxima aí. Valeu!